O presente de Natal não serviu? Então é bom correr para trocar. As lojas começaram a fazer as trocas hoje, mas olha, não são todas. Hoje as lojas do centro da cidade ficaram lotadas. Mais de 70% dos consumidores foram trocar presentes. É o caso da dona Edna. O amigo secreto dela até tentou, mas não teve jeito. O número que eu dei é 35, o número que eu calço, só que a forma era grande, aí eu troquei pelo número 34. Dona Gilmara não quis deixar para depois e cedo já estava na loja. Porque senão fica difícil e depois a gente pode até não querer trocar, porque hoje já está um pouco assim, imagina se passar mais dias. As roupas e os sapatos são os campeões de troca, afinal, ninguém quer um presente que não vai usar. As pessoas não sabem bem definir o manequim, né? E esse é o motivo de trocar. A melhor opção mesmo é trocar e não ficar com um presente que não vai usar. Sim. A loja não é obrigada a fazer a troca se o cliente não gostou da cor, do modelo ou do tamanho. Ela só é obrigatória em casos de defeito do produto. Mas ainda assim, o lojista quer agradar o consumidor. Cliente feliz se torna cliente fiel e a loja ainda tem uma nova oportunidade de venda. No momento que o cliente retorna à tua loja para fazer uma troca por um modelo, por um tamanho, ele vem também, conhece os produtos e cria uma nova oportunidade de venda. Dia 26 de dezembro é o dia nacional da troca para os lojistas. Por isso, eles já se preparam para a data. A gente tem pessoas somente para fazer esse serviço dentro da loja. Tanto os gerentes quanto os vendedores estão todos preparados para atender todos os clientes que vêm fazer troca. A maioria das lojas faz a troca sem nota fiscal e sem data limite. Mas o ideal é não deixar passar muito tempo. Ainda mais se for que nem o Edson. Ele já trocou o presente da esposa, mas não sabe se dessa vez vai servir. Mesmo porque se não acertar de novo, tem como trocar amanhã também. Ainda corre o risco de errar de novo? Ainda corre o risco de errar de novo. O Ministério da Saúde autorizou o repasse de 1 milhão e 600 mil reais para o Hospital Universitário Getúlio Vargas. O recurso deve ser aplicado em ações para fortalecer as áreas de ensino e pesquisa e o atendimento aos pacientes. O Hospital Universitário Getúlio Vargas é referência aqui no estado em Neurologia e Cirurgia Neurológica. Agora o esporte. A equipe de polo aquático do Amazonas se reuniu hoje para comemorar os títulos do ano. Mas os atletas estão preocupados. Com as obras na piscina da Vila Olímpica, eles ficaram sem espaço para treinar. Na piscina estão muitos ex-nadadores que se dedicam ao polo aquático. Outros começaram na modalidade bem cedo, como o Igor. Só eu vou fazer 14 anos de polo aquático. Então a gente já vem ganhando campeonatos e campeonatos. Hoje eles reuniram o clube fazendário para uma confraternização. Mas não teve jeito. Eles levam a sério a competição. A modalidade fecha o ano com bons resultados no cenário nacional. Nós tivemos um feito inédito, que foi participar do campeonato brasileiro de polo aquático e conseguimos o segundo lugar. A segunda posição que era tão cobiçada pelo nosso esporte. E vale ressaltar que o polo aquático amazonense é o esporte que dá mais resultado para o estado do Amazonas. A preocupação agora é continuar os treinamentos. Com a Vila Olímpica fechada, eles ficaram sem piscina. Em 2016 está aí um grande desafio de a gente enfrentar a Liga de novo. Norte e Nordeste, claro que é classificatório. E estamos aguardando realmente os posicionamentos como vai ser. A Vila Olímpica, a previsão, talvez não saia em 2016. Mesmo assim, ano que vem eles querem mais uma vez competir no campeonato brasileiro. Sobre a reforma da piscina, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Esportes, mas até o momento não obtivemos resposta. As lojas reabriram hoje já com as vitrines preparadas para o Réveillon. É uma tentativa de manter as vendas aquecidas. As roupas vermelhas já deram lugar às brancas e amarelas. Mudei a nossa vitrine, porque os clientes se atraem com a roupa branca, amarela, dourada. A dona Ana foi em busca de uma blusa branca para passar o Réveillon. Fica melhor para você procurar, né? Mais calmo, tranquilo, né? Não fica o tumulto que é no Natal. Também não, é. Agora está bem melhor do que para o Natal, né? No Natal está muito difícil, vai comprar, né? Já a Vanilce, na semana passada, até fez compras. Mas hoje voltou ao centro da cidade em busca de promoção. Depois do Natal é melhor, tem mais em conta, né? Mais novidade, mais em conta, né? Que aí eles abaixam o preço. E você está certa, Vanilce. A estratégia dos comerciantes em ano de crise é baixar os preços. E é assim também nos shoppings da cidade. Os descontos chegam a 60%. Depois do boom do Natal, é a correria realmente para o mega desconto, né? É um momento muito esperado pelos nossos clientes, a chegada desse dia, do dia 26 em diante. E quem prefere os shoppings, além do preço baixo, também vai em busca de conforto. No centro, ficam corre, corre para lá e para cá e a gente não consegue esconder nada, né? E o shopping é mais tranquilo, né? E tem um conforto. Isso, conforto. A expectativa dos comerciantes é manter o mesmo faturamento da semana do Natal. E para isso, eles contam com o jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora. As pessoas, às vezes, deixam tudo para a última hora, né? Compram tudo próximo do ano novo, já no finalzinho, né? Na série Amazonas, Terra da Gente, o destaque de hoje vai para a música regional. A história da nossa música está ligada à origem do Teatro Amazonas. A cantora Eliana Printz é um exemplo disso. A música já fez e faz parte de muitas histórias, o que é um filme sem trilha sonora. Aqui no Amazonas, ela começou a ter espaço depois da inauguração do Teatro Amazonas em 1896. E de lá para cá, muitos artistas locais foram revelados aqui. Um deles é a cantora Eliana Printz. A história do Teatro Amazonas se confunde com a de Eliana Printz. Ela conheceu a música através do pai, que era marceneiro aqui do teatro. A marcenaria, hoje desativada, ficava no subsolo do palco, onde eram construídos os cenários das companhias de teatro que aqui se apresentavam. Quando eu fiz o meu primeiro show no Teatro Amazonas, tudo isso voltou, né? A imagem do meu pai, do meu saudoso pai, o Sr. Romeu, que trabalhou no Teatro Amazonas, me mostrando toda aquela beleza, né? E para mim, não existe lugar mais mágico, que eu já me apresentei em vários outros palcos, mas cantar no teatro é incrível. Para mim, é sempre uma grande emoção. O pai pernambucano e a mãe paraense foram as inspirações para Eliana, que nasceu em Manaus. A mãe tinha discos de cantores populares em casa e o pai era amante de um bom samba. E foi nesse ambiente que ela começou a carreira com apenas 13 anos. Desde criança eu já tinha essa vontade de cantar, mas nunca imaginei que um dia eu chegaria a oito CDs gravados, vários shows, turnês fora do país e isso para mim é uma grande conquista. Lembrar que toda a minha trajetória artística, digamos assim, o meu contato com a música começou na minha casa, na minha infância, ouvindo as rádios, é emocionante para mim. Em 1994, Eliana lançou o primeiro CD e fez vários shows pelo sul do país com o projeto Pinchinguinha, que rendeu a artista a indicação no ano seguinte ao prêmio Sharp de Música. Há 20 anos atrás, fixamos residência mesmo no Rio de Janeiro com nossa filha e hoje vivemos divididos entre os dois rios, o Rio Negro e o Rio de Janeiro. Eu sempre brinco com essa história. O maior parceiro na vida artística é o marido dela, o compositor Adonai Pereira. Várias músicas que fazem parte do repertório da cantora têm composição dele. Com sucesso, a música de Eliana começou a tocar nas rádios e foi a partir de um convite do radialista Ney Amazonas que a cantora iniciou uma parceria de sucesso. Sempre gostei de fazer lançamentos no meu programa e o Cid Soares tinha me apresentado a música e eu passei a tocar no programa. Aí as pessoas começaram a pedir muito, mas pediam muito a música. Não tinha um só dia que eu não tocasse a música da Eliana Prince, já atendendo a pedidos dos ouvintes. Foram sucessos como Andando em Silêncio e Por Onde Você For, que fizeram Cleide se tornar uma fã de carteirinha. Ela já acompanha há muito tempo a carreira de Eliana. Faço meio que uma propaganda, sabe aquela fã meio louca assim, tem show da Eliana no Teatro Amazonas e sai convidando todo mundo. É aquela fã que faz questão de divulgar o trabalho da artista aqui mesmo na nossa cidade, porque a gente já conhece a Eliana há algum tempo, mas tem a nova geração que está aí e aí acaba gostando das músicas, porque é uma música boa, é uma voz impactante. Eliana é o exemplo do povo manauense que corre atrás dos sonhos e mostra para o mundo que aqui tem música boa e de ótima qualidade. Uma voz linda, realmente. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.